A novinha, quero ver o seu talento Quero ver você sentando, sentando com tudo dentro Vai, vai, vai A novinha, vou mostrar o meu talento Tô sentando, sentando com, 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 com tudo dentro Tô sentando, sentando com, 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 com tudo dentro Vem com tudo dentro, sentando com tudo dentro Vem com tudo dentro, quero ver o seu talento Sentando, 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 sentando Esse é o meu talento Sentando, 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 sentando Vamos lá, vem com tudo dentro, sentando, com tudo dentro Esse é o meu, esse é o meu talento Ah, novinha, quero ver o seu talento Quero ver você sentando, sentando com tudo dentro Vai, vai, vai Ah, novinha, vou mostrar o meu talento Tô sentando, sentando com tudo dentro Vem com tudo dentro, sentando com tudo dentro Quero ver o seu talento Sentando, 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 sentando Esse é o meu talento Vem com tudo dentro Esse é o meu talento Tchau, tchau